Estamos a falar que o Porto é uma excelente equipa e há três ou quatro dias consegui a liderança do campeonato, é uma equipa que está motivada, é uma equipa que tem muita qualidade em termos de jogadores, tem um treinador que eu gosto, em especial, que acho que deu um cunho especial à equipa nesta época, por isso será sempre um jogo competitivo e acho que o grupo também é competitivo, as quatro equipas são equipas equilibradas em termos de valor, por isso acho que os jogos vão decidir muito ao pormenor.